Você vai ver o vídeo dele Já tá gravando É nóis, tamo junto Vamos levantar assim um pouco Isso aí, valeu meu irmão Tamo junto aí, brigadão aí Levanta mais um pouquinho Valeu Beleza Valeu meu irmão Com Deus Tamo aí, eu e meu amigo Paulo Célia aí Aí sim Aquela picanha fresca Churrasco Não é não Bom demais Aquela é a melhor Vamos lá Isso é Paulo Célia Cara velho alegre Não tem tristeza com ele aí É o rei bacana Por isso que é bom conhecer pessoas legais Que ajudam a gente Conheci esse guerreiro aí Já me ajudou Pra caramba Ensinar ele aí Através dele aí Pelo YouTube aí Já consegui Comecei com o prêmio Minha GoPro Já me indicou aí Um colega dele Camarada dele Claudemir Quero agradecer ele aí Gente boa Gente boa Atendeu a gente Super bem aí Tá fazendo a montagem da câmera lá Tamo junto aí É isso aí É isso aí Agora sim Não é não Voltando a grandona Os caras olham assim Ficando assim Ficando assim Ficando de bola Bom demais Ficando de bola 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 Só vai pro cabeção Cabeção do costelatão aí Esse é o sonho do garoto Vai realizar se Deus quiser Amém Vai entrar aí, Paulo Beleza Ficando de bola Ficando de bola Ficando de bola Essa é a cavalo de aço Como diz meu amigo Paulão Cavalo de aço XRE300 Essa é a moto boa Você que pensa em comprar um aí Pode comprar sem medo Ficando de bola Ficando de bola Ficando de bola Ficando de bola Esse é o senhor Esse é Paulo Célio Tem um canal no YouTube aí, ó É só entrar no YouTube É só entrar no YouTube aí Além de bola Além de tudo, ó Além de tudo, ó Além de tudo bonita É uma moto muito bonita Encorpadona Parece as motonas de alta cilindrada aí É uma moto boa E aí, ó O que é complicado, o trânsito aqui é brabo. São Paulo, São Paulo é assim, é trânsito o tempo todo. Eu tô sentado com a moto de mil cilindrada aqui dentro não, que você só vai poder andar no máximo aí, 40, 60 no máximo. É radar pra todo lado, carro 500 ou 100 da seta, é perigo constante, tem que andar no sapatinho aqui ó, de boa, ligado no trânsito. É isso aí ó, meu amigo Paulo Sérgio aí ó, tamo junto. Tá cheio entrando aí ó, é imigrantes, acho que aqui é imigrantes. O que vem se Deus quiser ó, vamos junto aí pra Bahia aí ó, tamo vendo aí direitinho que as nossas férias vai bater aí, que é tudo certo aí, se Deus quiser, vamos junto pra Bahia aí ó, meu camarada Paulo Sérgio aí. Chegando lá, vou pra passar 30 dias, chegando lá, que der tudo certo, vou lá na cidade dele lá conhecer o Clis da Cunha, Bahia, cidade dele, terra boa, vizinha de Araci, eu fico apenas 105 quilômetros de Araci pra lá, abre o vento, nós já passamos no Jorrinho, como um boda assada. É, ó, tá aí ó, meu amigo Paulo Sérgio aí ó, na guerreira dele aí ó, tamo junto, meu amigo. Isso aí que o YouTube proporciona pra gente aí, através das duas rodas, pessoas bacanas aí ó. Tchau, 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 tchau. Olha o caldinho de mocotó agora, só comida baiana aí ó, comida nordestina, calda de mocotó, é buchada, cuscuz com costela, tem tudo aí ó. Beleza, vou colar ela aí. Aí ó, tá aí ó, tá na baliza. É isso aí ó, tá aí meu amigo Paulo Sérgio aí ó, tamo junto. Valeu, tchau, tchau, até mais aí. Parou? Perdeu uma, foi? Tá filmando ainda. Tá. Perdeu vermelho. Aí, solte. Não continua ainda. Tá filmando ainda, né? Tá filmando, aperta de novo. Vamos pegar a mão, agora solta, aperta e solta devagarinho. Aperta de novo e solta. Solta agora, aperta e solta. Tá vendo que foi? Não foi? Vamos dar pausa aqui mesmo. Para aí em cima.